O paradigma individualista é um bem e um equívoco. Eu acho que, como qualquer desgraça, a gente está vivendo... Nossa, vai até parecer uma fala de autoajuda, mas eu vou nessa frase que me ocorreu, mas eu vou nela até o fim, que é a seguinte. No meio dessa desgraça, quem sabe, a gente consiga vislumbrar a graça de saber que o paradigma individualista é um bem e um equívoco. É muito importante, é um pilar da modernidade, aquilo que nos funda como sujeitos de deveres e de direitos e de privacidade. Isso aqui funda uma subjetividade privatizada, minimamente autônoma ou relativamente autônoma, que a autonomia é difícil de você assumir, né? Num paradigma de psicanálise, com inconsciente e compulsão, é muito difícil você acreditar ingenuamente em ideais modernos como autonomia e liberdade. Por isso que eu gosto dessas ideias, sem dúvida somos sujeitos modernos, querendo ou não, com alguma autonomia e alguma liberdade. E se é a isso, a esse caldo de uma subjetividade, que ela é individual, própria, singular, minha, e que eu desenho minha vida, que eu faço a escrita do meu destino, como diria o poeta, um verso clássico do Heuderlin. Ainda assim, mesmo tendo sido um pilar importante, incrível para a gente, ainda assim, é um grande equívoco imaginar que a vida na Terra seja uma aglomeração de pequenas células individuais. Porque não é isso que é a vida. A vida é uma comunidade, um formigueiro humano, com várias formiguinhas bípedes, se entrelaçando, se conectando e adoecendo e nascendo e morrendo e se infectando e se reproduzindo e transmitindo sêmen, transmitindo vírus, bactéria, tato, palavra, um jorro viral, um jorro simbólico, que você jorra, recebe, é um caldo, é um caldo aqui e agora, aqui e agora, ao meu redor, nesse ar, nesse minuto, é tudo coligado. E se a gente tinha dúvida disso, ou se a gente queria fazer encapsulamento, muro, fechamento, bolhas, mas a gente entendeu que isso é falso, que isso não existe. Você pode viver no tal do bunker, de uma bolha, da toca muito fechada e protegida, mas você pode saber que ela tem conexões, ela tem, é uma hidráulica muito complexa, tem fios, é uma teia, é um emaranhado, bobeou, infectou. E não é infectou no mau sentido, a gente está coligado. Então, minha pergunta, como é que a gente vai saber viver bem com isso? Como é que a gente vai sair de uma posição levemente paranoide, que a gente tem fundamentalmente em relação ao outro, e a gente achar interessante que a gente é um animal comunitário, faz milênios e vai continuar, se tudo funcionar muito bem, vai continuar por outros milênios ou milhões de anos, que a gente possa realmente botar a cabeça para pensar, não quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é mais rico, e esse blá 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 todo que é o nosso, mas a gente realmente poder pensar como a gente vai viver junto, já que a gente vive junto. Parece tão simples, né? Parece tão óbvio, mas assim, a gente está junto, misturado o tempo inteiro. A gente tem várias discussões aqui, a gente, enfim, tem vários outros vídeos nesse canal, nos outros canais, em outras plataformas, né? Vê aqui e segue, acho que a gente põe aqui depois, os meninos depois põem para vocês alguns temas coligados a isso, assina, acompanha, mas assim, o narcisismo, a fundação do ser, ela se dá especularmente ao outro, estádio do espelho, identificação, conexão, num paradigma individualista, foi muito importante, e não é completamente falso, mas agora, quem sabe, depois de toda essa vasta experiência, a gente saia minimamente transformado, e a gente consiga se imaginar como uma coletividade. se a gente tem uma comunidade de humanos, a conexão é tão profunda, que ela não é só entre humanos, ela é entre humanos e animais, é isso que eu estou falando, a gente tem que saber juntos, como fazer uma conexão entre todos os animais, os que nos transmitem doenças, os que nos transmitem amor, proteção, seguridade, alimento, a gente não vive sem todas as espécies animais, como legislar sobre isso, como ordenar uma renda para todo mundo, como fazer a economia, que é esse grande fluxo, as regras, para o grande fluxo da sobrevivência, de todos nós, que chama economia, quais são as regras, de quanto pode cobrar, quanto pode vender, a quanto, quem subsidia quem, quem paga uma taxa pelo lucro para quem, quem o coletivo vai ajudar, quem deve sustentar, quem deve aposentar, é tudo tão complexo, mas é nosso, é a nossa questão, e é a nossa questão em termos globais, globais, será que a gente vai conseguir pensar em termos realmente comunitários, comuns, globais, sociais, é uma espécie pensante, e talvez haja várias, aí a gente não sabe como funcionaria realmente um pensamento bonobo, um pensamento chimpanzístico, um pensamento dos ratos, dos gatos, enfim, como é que a gente vai, juntos, poder pensar algo, que funcione para todos, ao mesmo tempo, da melhor forma possível, esse é o desafio. é que a gente vai estar��이ando, Obrigado.